Salve, salve, guizada! Beleza? Tamo aqui, né? De novo, né? De volta, mais uma vez, pela 89ª vez, de volta no DBD. Então, semanas longas, né? Pra quem não sabe, eu tinha dado um tempo de DBD, porque tava muito saturado, fui jogar New World, mas acabou que eu cansei também. Aí voltei pra ver como é que tava o Evil Dead, ver que o jogo tava mais quebrado que o DBD, fez até o DBD parecer um jogo bom de se jogar, de tão... Tão pesado que tá lá o desbalanceamento naquele jogo. E aí não teve jeito, né, velho? A gente teve que recorrer ao nosso bom e velho DBD. Então eu resolvi, antes de começar a fazer as lives de novo, né? De DBD, resolvi dar uma aquecida, ver como é que eu tava, né? E vou deixar aqui pra vocês algumas partidas minhas de Huntress. Foi a minha segunda e terceira partida, basicamente, que eu joguei. A primeira eu joguei, só que eu esqueci de gravar. Então, acabou que nem contou, né? Eu fui burro. Aí agora, na segunda e terceira eu gravei, né? Não teve nada demais, assim, mas foram partidas até que deu pra relembrar algumas coisas no jogo, né? Então, espero que vocês gostem, né? E vem essa moralzinha pra nós aí agora que tamo de volta nesse joguinho aqui que vocês tanto amam, né? Beleza, gente? Então vamos lá pras partidas, né? E é isso, não esqueçam de acompanhar as lives na Twitch, beleza? Eu tava postando o vídeo aqui de novo agora, se tivesse certo do dia de novo. Beleza? Falou, falou. Vamos para as partidas. Fui! Beleza, gente. Vamos voltando aqui pro nosso bom e velho DBD. Olha o que acontece, né? Primeira partida que a gente joga de Huntress, olha aqui pro mapa que a gente cai. Divertido, né? Nada muda. Tem algumas coisas que nunca vão mudar nesse jogo. Eu jogar mapa indoor de Huntress é uma delas. Não, 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 não. Ah! Ah! Tchau, tchau. O que não muda é o Scourge Hook nesse mapa, né? Sim, pra mim é uma putaria. Não deveria ter me jogado aqui. Era óbvio que o único lugar que ele ia poder correr era a janela. Não tem genho pra lá, eu não preciso ficar daquele lado. O que é isso? O que é isso? Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah uh Vou pujar para a Rw Sim Oh 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 Ah, esse pá vai dar uma snowballada aí, né? Nossa, ele se travou no banquinho, nice! Parece que ele deu um tempo fora desse jogo, velho. Algumas coisas assim que parece que... Só tava meio que dormente, né? Mas você volta... Tudo igual. Ah! 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 Aqui ele vai estar abrindo a porta já rapidão, achando que eu posso estar achando que ele pode estar indo para a rede. Acabou de descer um corvo lá, né? Acho que ele já foi para a porta direto. É só rapidamente pensar rápido. Ah! Ah! Ah ha,何 cê? Buta essa… Voa uta aqui, né? Ah! Ah! Oh, 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 oh. Nossa, eu ainda não me recorre, eu não erraria aquele machado antes, porque eu estou mal da emoção, da força do alguém. Oh Ah Esses galhos, velho, até hoje eles não corrigiram isso, que absurdo. Aqui não vale a pena eu levantar o machado em nenhuma situação ainda. Novamente os galhos. Eles estão adiantando uma caralhada de gancho, mas ao mesmo tempo eu estou fazendo uma caralhada de gancho. Então está meio que elas por elas aqui, não consigo enxergar alguém por aqui. Tchau! 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 O que é de Hard olhando pra trás aí, filhão? O que é de Hard olhando pra trás? 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 O que é de Hard olhando para trás? Terex психo O que é isso? Amém.